Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E o desafio hoje é o desafio da Lápide. Esse desafio que é um pouco diferente dos outros. Aqui você pode escolher o seu deck. Tocando ali do lado direito, ali no interrogação, você pode colocar um deck que é sugerido pelo jogo. Ou você pode escolher entre todas as cartas do jogo e montar o seu deck. Isso mesmo, até aquelas cartas que você não tem. Por exemplo, eu não tenho o Spark, ele está aparecendo aí para mim, a Bandida, eu também não tenho. Então, eu vou começar aqui a montar o meu deck, certo? Para a gente fazer, então, as batalhas. A Lápide é a única carta que é presa. O desafio é o seguinte, são 6 vitórias ou 3 derrotas e aí o seu desafio acaba, né? Você tem que ganhar 6 vezes ou se você perder 3, você está fora. Vamos então para o nosso primeiro desafio. Eu vou começar aqui, então, com... Deixa eu ver... Eu vou começar... Ele começou com a Bandida, então eu vou de Lápide. Legal. Eu vou com o Executor aqui do lado esquerdo para preparar o meu terreno para jogar ou com o Balão ou com a Bandida. Certo? Como eu não estou com o Balão, então eu vou de Bandida. O cara ali também jogou no Executor. A Bandida já deu um hit na torre dele. Perdemos o nosso Executor, mas pelo menos a Bandida deu um hit legal na torre dele. Eu vou colocar aqui o nosso Dragão Bebê para poder segurar o Dragão Infernal. A Lápide ali para chamar a atenção do Executor do cara. Ele tem um Mago Elétrico que está me importunando, mas tudo bem. Eu vou jogar aqui, então, a nossa... Vou deixar ele aí e vou jogar o Mago Elétrico para poder segurar ele só na queda do Mago Elétrico, né? Balão e Mago Elétrico. Esse é o combo que a gente gosta. O ruim é que ele jogou a Bruxa ali, né? Mas tudo bem. Deu para derrubar a torre da esquerda. Estamos empatados. Ele não jogou todas as cartas ainda pelas minhas contas. Ele deve estar segurando uma ou outra coisinha ali, certo? Eu não sei o que é. Então vamos com cautela. Vamos com cuidado. Executor Bebê Dragão do lado esquerdo. Eu já vou preparar aqui o meu lado direito, certo? Lápide para segurar qualquer coisa que vier para eu poder já fazer o meu combinho legal do lado direito aqui. Faltando, então, 60 segundos para acabar o jogo. Lembrando que as prorrogações aqui são de 3 minutos, certo? Eu acabei não falando... Acabei não falando sobre o meu deck. É o seguinte. É um deck de balão, galera. Como vocês puderam ver aí. É um deck de balão com a bandida para me ajudar. A única carta que eu não estou acostumado é realmente a bandida. Todas as outras cartas eu já jogo, né? Que é o Dragão Bebê, Gangue de Goblins, Executor, Maga Elétrico, Veneno. São todas as cartinhas aí que eu já estou acostumado. Eu coloquei a bandida só para realmente ver como é que ela é. Se ela é tão boa assim. E eu gostei, né? A princípio aqui nessa primeira batalha. Estou gostando dela. Ela deu uns hits bem legais na torre. E agora pegou a torre da direita. E nós vamos levar a torre da direita também e terminar o jogo. Certo? Falta só um pouquinho. Eu vou tentar ciclar o deck aqui para a gente cair com o Veneno. Porque só faltava 64. Joguei o balão. Se o balão chegar, já era. Vou jogar o Maga Elétrico para segurar o Dragão Infernal dele. E o Veneno. Já era. Acabou. Não vai precisar nem do balão. Vencemos, então, a nossa primeira batalha no desafio da Lápide. Segunda batalha contra o Lúpilo. Eu acho que é isso. E, galera, aconteceu uma coisa muito ruim. Eu estava conectado em uma rede aqui, minha, que está bugada. E eu perdi uma batalha. Porque o Wi-Fi ficou caindo. Então, nós já estamos deficientes aí em uma batalha. Ou seja, podemos perder agora apenas mais duas. Então, vamos ver aí o que acontece, né? Eu estou com o mesmo deck. Não vou mudar ele até o final. Vou ver se eu perder, vou perder com esse deck. Se eu ganhar, vou ganhar com esse deck. Certo? O cara ali tem um Spark. A gente está conseguindo ver aqui shows de cartas lendárias, né? O pessoal deve estar aproveitando que pode escolher qualquer carta. E tirando todas as lendárias que eles gostam, que eles têm interesse de ter. Então, praticamente todo oponente a gente vai acabar encontrando. E vamos nessa, vamos lá, né? Aqui, galera, ele tem um Spark. E isso é um pouco ruim para nós. Não é algo que eu me preparei muito. Sinceramente, quando eu fiz o deck com o Executor, Mago Elétrico e Gang de Goblins, eu estava esperando aí uma chuva de Lava Round. E nessas duas primeiras batalhas, pelo menos por enquanto, não estou vendo o Lava Round. Ele está ali com o Mago Elétrico e Caio Princesa. Derrubaram a minha torre da esquerda e ficou ruim aqui para nós, certo? E aí, eu tô esperando aí uma puxada. dele, vamos tentar segurar, ele também está com a bandida, a bandida realmente é uma carta bem legal, eu não conselho muito galera, vocês fazerem aquele deck cheio de cartas que vocês não conhecem, até porque vocês não sabem, ou não sabem ainda o melhor momento para jogá-las, então se você colocar uma ou duas cartas desconhecidas, é legal, agora você pode fazer com todas as desconhecidas, aí você pode ficar um pouco perdido, certo? Bom, nós vamos perder essa, o Balão não vai conseguir chegar, ele derrubou ali já a torre da direita, basicamente com a princesa, e já era, perdemos, não tem importância, vamos embora, vamos para a próxima, então aqui a nossa terceira batalha, certo? Então, vou começar aqui, já preparando o terreno para o Balão, é bom que eu já comecei com o BB Dragão e o Executor, então, já nos prepara um terreno legal com o Balão, ih, tem Torre Inferno, eu não estava esperando muito Torre Inferno, exatamente porque a galera já tem que começar com a Lápide, né? Então você ficaria com duas construções, então eu não estava muito bem preparado para isso, vou jogar uma Galétrica aqui para derrubar os Dobris, é, eu não realmente não estava esperando muito Torre Inferno, mas tudo bem, é, vou ter que esperar então um momento ideal para jogar o Balão, não posso simplesmente jogá-lo, ou então, sei lá, usar a bandida também, já era a Lápide dele, então agora nós vamos preparar o nosso ataque, Balão do lado esquerdo, ele jogou ali um Gigante do lado direito, Bandida e Balão, uma das duas vai atacar a torre, não tem como, ih, Torre Inferno de novo, cara, joguei ali a Gangue de Goblins para dar uma segurada no nosso Gigante, o bom é que a Lápide gera ali alguns Esqueletinhos que vai nos ajudar a derrubar também, é, Gangue de Goblins, os Esqueletinhos derrubaram, ele ficou só um que já era, um, hit, pronto, acabou, Magalé ficou aqui do lado esquerdo, Balão e vambora, como ele jogou faz pouco tempo, oh, a Torre, ele não deve tá, mas ele tá com a Lápide, é, 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 é complicado porque eu sei que ele tem Torre Gigante, né, vamos de Veneno aqui, porcaria de Torre, essa Torre tá acabando com o meu jogo, mas tudo bem, eu tenho que jogar aqui a Gangue no lado esquerdo da minha Torre, já era, como ele dizia, não tenho que jogar a Gangue aqui do lado esquerdo porque se não a Torre pega ele, né, vamos lá, o Executor, o Executor vai ajudar a limpar os Goblins e o Gigante, né, que é a principal carta que nós temos que derrubar, vai Torre Inferno, vai Torre Inferno, acaba, acaba, acaba sua vida, já era, legal, vamos com tudo então, caramba, ele já tinha outra, já tem um ciclado o deck dele, ai, que difícil hein, o cara tá segurando até a vida pra não perder, vamos lá, é, então eu vou aqui com o Magnético pra segurar todo mundo, bebê Dragão já tá ali dando alguns hits no Gigante, vamos de Veneno, né galera, vamos de Veneno e já era, pronto, acabou, já que não dá pra chegar lá, vamos de Veneno, segunda partida então, Vitória pra casa. Vamos então, é, vamos então galera, pra nossa quinta batalha, quinta e última e essa é decisiva hein, é, vamos lá, temos que ir com tudo, vamos ganhar, pra ganhar já o desafio da Lápide logo de primeira, vocês viram ali que eu tô com duas derrotas, uma, fui derrotado pelo Wi-Fi e a segunda, é, como vocês viram aí nas batalhas eu perdi mesmo, né, foi uma batalha um pouco mais difícil, o cara tem relâmpago e cemitério, esse aí tá, tá feroz mesmo, tem tronco também, mas o bandido vai conseguir chegar lá, ó, não, não vai não, não chegou, caramba, o cara tem tudo pra segurar, tronco, mago elétrico, cemitério, relâmpago, cemitério, relâmpago, ah, os meus goblins não vão sobreviver e o balão também vai, se chegar vai dar um hit só, legal que ele vai explodir aí essa galera aí, não vai não, não, não vai nem pegar a galera ali, vou ter que jogar o bebê dragão, pra dar uma segurada, é, vou jogar Lápide ali, proteger, não, uma galeta, uma galeta, uma galeta, uma galeta, aí, legal, caramba, ele já deu um bom, já prejudicou bastante ali a nossa torre da esquerda, né, mas nós também já tiramos uma coisinha ou outra ali da torre da esquerda dele, e tem executor também, legal, vai ser difícil, mas vamos lá, executor contra executor, o meu tá com vantagem, agora o relâmpago já tirou toda a vida dele, cara, ele tá com cartas pra não chegar lá mesmo, né, não é pra gente chegar na, 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 na torre dele, mas nós vamos continuar aqui tentando a ficar, a, avidamente a, a chegar nesta torre, é, deixa eu ver, eu vou tentar fazer um combo de bandida com balão, vamos ver se uma das duas chega, vamos ver se uma das duas chega, a bandida já, cara, essa bandida é tão impressionante ainda, eu tenho que conseguir essa bandida ali, eu tenho que conseguir o bom que eu tô na arena 9, já, já consigo encontrá-la, ah, bebê dragão aqui pra segurar, e caramba, ele levou a nossa torre da esquerda ali, só falta 45 segundos, caramba, a gente não pode perder, a gente não pode perder, galera, eu vou com tudo então aqui, já vou jogar aqui o meu, ah, o meu executor, e deixar os dois chegarem lá, certo, protegendo e escoltando aí o meu balão, bebê dragão já era, a lápide não vai ser um problema maior, se ele encostar, encosta, filha, encosta, filha, já vai explodir, já era, derrubou, legal, estamos no jogo de novo, galera, faltando 13 segundos, nós entramos no jogo de novo, vamos fazer de tudo aqui então, para derrubar a torre da direita dele, ele já tá com cemitério, já joguei o executor e a lápide para distrair os esqueletos, esse relâmpago, por favor, feroz, hein, vou de balão, já vou com tudo, galera, o que parecer aqui, o que carregar lixo, já vou jogar e vambora, que a gente não pode dar muito boi para esse cara aqui, que ele tá com umas cartas muito boas para segurar e cartas melhores ainda para contratar, vou jogar o venenão aqui para proteger a minha torre contra esses esqueletinhos, ó, o venenão não, deu, 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 deu uma segurada, hein, filho, você achou que com cemitério aí você ia conseguir muita coisa, você conseguiu, mas não é tanto, né, vamos lá então, bebê dragão para segurar ali o mago elétrico e a ganguezinha dele, executor e já vai de bandida, caramba, caramba, tá difícil, hein, vai, 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 executor, executor, não, não foi, legal, vou jogar a gangue de goblins para segurar ali o cemitério dele, ele jogou ali o executor também, vou jogar a lápide para distrair o executor dele, os nossos goblins já derrubaram o executor dele, tá indo o bebê dragão, vou ter que jogar alguma coisa aqui na frente para esse, vou quase sacrificar o meu mago elétrico aqui para o cavaleiro, para o príncipe das trevas para ele não encostar na minha torre, vai, veneno, vai, veneno, carrega, veneno, legal, galera, que partida tensa essa, hein, partida tensa demais, mas tudo bem, levamos aí então a nossa última batalha no desafio da lápide, legal, e ganhamos mais 15 lápides e um baú, vamos ver o que tem no baú, bom, deixa eu coletar aqui essas 15 lápides inúteis, porque eu não uso lápide, já era 15 lápides, agora vamos ver o que tem, só falta vir lápide no baú também, né, aí é difícil, bom, vamos lá então, 600 de ouro, 8 gangues de goblins, 14 barbas de elite, tá bom, vai, e 3 goblins com darts, tá bom, vai, beleza, então galera, é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau 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 tchau